Olá gamers e curiosos, trago aqui umas aquisições muito antigas para variar, porque eu tenho feito poucas recentemente e tenho aqui um acumular de coisas para vos mostrar que vocês não imaginam. Isto foi tipo, com pouquíssimo dinheiro fui a CEX ou SEX, ou como quiserem chamá-las, e comprei assim um monte de lixo, se veem que alguns jogos são interessantes. Eu vou passar a apresentar. Ah, ok, este foi na CASH, então é um lixo, eu acho que comprei porque estava com uma liquidação absurda, mas pronto. Vocês sabem que esta empresa, a Phoenix, aproveitava hits da altura, com estas capas de publicidade enganosa para os mais novos e os que não sabiam comprar achar que era um jogo mesmo da Disney e dessas coisas, mas não é, tipo, tem assim uns vídeos manhosos e depois é assim puzzles e jogos cocó, mas está imaculado o jogo e eu quero fazer coleção aqui da Phoenix. Próximo jogo é, ok, Lucinda Green's Equestrian Challenge, é assim, este jogo é um jogo que realmente é um simulador puro deste tipo de desporto. é que esta pessoa que compete ajudou a desenvolver o jogo, por isso eu achei curioso e também como estava-me em muito bom estado, decidi trazer, lá está, porque queria ver com 10 euros o que é que eu conseguia trazer de lá e é tudo os treinos, as dificuldades, depois tem as licenças, tipo o grande celebração e por aí fora, achei bastante engraçado e está aqui a senhora. Aos 19, a Lucinda ganhou o seu primeiro Badminton Horse Trials e depois foi para, ganhou, representou a Grã-Bretanha e ganhou a prata nos Jogos Olímpicos de 1984. Já, é interessante saber estas coisas. Ora, este jogo, 2 euros, é um jogo que eu acho que é bom e divertido. Vocês lembram-se, tipo, estas pistas que nós tínhamos que carregar num botão e os carros andavam, era tipo elétrico aquilo, às vezes até dava choque. Eu tinha umas coisinhas para baixo dos carros, que ligava a pista e nós fazíamos força e aquilo andava nas curvas, às vezes até se despistava. Pronto, isto é imitar este tipo de jogos. E depois tem alguns clássicos de tipos de carros e pistas, mas pronto. 2 euros também, deixei barato aqui em bom estado também. Este aqui é tipo, nós temos que nos defender de uma invasão alienígena, foi 4 euros, ok. Aqui ainda está, tem dois manuais, um grosso e outra coisa, acho que é o número 260. E também é uma espécie de beat'em up, ao mesmo tempo que da aventura. O que dizem é que, pronto, é um bocado adaptado e os gráficos podem ser melhores para... Mas encontrar sim um beat'em up que acho que ninguém conhece, é um bocado... é diferente. Acho que, pronto, é para experimentar. Maiores de 15. E por último, eu comprei este jogo porque eu gostava das aventuras gráficas do Lizard Suit Larry. Neste caso, este é completamente diferente, acho que é tipo num cenário de Hollywood e não jogámos com o familiar do Larry. E nós temos que... o nosso objetivo é... Ai, qual era o nosso objetivo? Eu não sei. Ele era... Já nem me lembro, eu estive ao jogar e já nem me lembro qual era o objetivo. Mas isto é tipo um mundo aberto, só que muito rudimentar, muito... As missões bastem aquele humor sexual e por aí fora. Mas, pronto, em 3D não é aventura gráfica, mas... Não é lá muito fixe, mas é que é uma tentativa de um mundo aberto assim... Low budget. Mas é engraçado para ter no coleção. E pronto, estas são as coisas que eu vos queria mostrar hoje. E até à próxima. A próxima. Tchau.